Aqui mostra o lado que tu vai também, ó Vou pra direita Boné Chega de 12 meninos Boné sem boné, boné sem boné Boné sem boné Tirar boné, tem que tirar boné Vamos ver se eu sou careca Agora é o primeiro escape, né? Boa noite Boa noite Eu ganhei aquela com a chimbe suporte? Não, né? Caraca, até que a roupa dessa personagem aqui é maneira, hein? A parte de baixo ali, ó Ai, chegada Meu bem, meu gracião Tô Ah, esse Richto aqui acho que sabe jogar, hein? Pelo menos não foi lá pra frente igual um maluco lá Ele só trolou querendo escolher a vampira antes, né? Ah 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 O que é isso? O dano da deck é alto Nossa, ali Não vai dar ruim Boa Só faltava ter deixado o kill Vou deixar o kill para ser perfeito O dano da deck O dano da deck O dano da deck O chão dele foi muito bom Se tu estiver de frente com isso aqui, dá para sair fácil Boa Boa O que é isso? O Pafo brincou? Onde, filho? Onde, filho? Botei o ar no lugar errado, né? Não, botei certo Pode vir dali o jogo Minha lane, minha vida Pra melhorar a sua jogabilidade Só uma dica Emite de FPS Tá ligado? Ah, é verdade, olha lá Nem tinha percebido, cara Que tava acabado em 60 Que eu jogava no da Epic No da Epic era Eu acho que não tava travado Quando eu vim pra Steam, travou Caraca, mas eu tô jogando mais de uma semana Eu só vi agora Valeu Mas ainda bem que tá em 60 Se tivesse em 30 Ah, mas acho que eu travei em 60 Por causa da live Não lembro Eu vou destravar depois Por exemplo, tem um jogo Que se você transmite a 120 Se você joga a 120 ou mais E transmite a 60 A live fica Estranha Puxa alguém Puxa alguém pra voltar Puxa alguém pra voltar Puxa 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 Mas acho que não foi esse o caso não Acho que eu esqueci mesmo De gravar Quando eu vim pra Steam Vamos lá. Boa, gurizada! Ah, perdi. Boa, perdi todos. Boa, perdi todos. Espero que ele não esteja puladinho aqui para tomar. Boa. Onde está o jungle? Onde está o lad? Puxa, puxa, puxa 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 Puxar? Puxou? Ah, não acreditei Ah, foi mal Eita Boa É um Argos sem vida Se tivesse de Mordok aqui, ó Tuf É melhor fazer esse aqui, né Velocidade de ataque Ah, apesar que eu não tô de Drongo, né Tô de... Acho que é melhor velocidade de ataque com essa aqui, né Carro a torre O arco cinza da lentidão no inimigo Arco cinza Aqui Verde ready Cuidado, cuidado, vai cair não Puxa, 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 puxa Puxa um, puxa um Estranho Falta a base pra ela, é bonito né Geralmente eu faço a build daqui pra cá Que é a build padrão Faço dali pra lá Começando agora de palhaçada Fazendo os itens mais fortes primeiro Ah, não vai fazer não? Vou fazer esse raid aí Ih, olha o O Argus aqui atrás Pega ele, pega ele, pega ele Eu sei o ult Ai, não, não, boa Agora pode Caraca, não morreu Olha o kite, olha o kite Kite bom demais, rapaz Sou um kiteiro Eu sou a lenda Querido me matar Cuidado, rico, ele vai morrer nós dois Dá pra dar um quadraquimo aqui Se os caras for esperto Olha Corre do quadraquimo Corre do quadraquimo Corre do quadraquimo Corre do quadraquimo Cuidado, mano Corre do quadraquimo Põe o quê? Fugiu, ó, o Quadra Kill ali, ó, com 4 na alma, ó, agora eu vou fazer esse item aqui, ó Esse item até que é bom aqui, que eu fiz, ó, dá um escudo aqui, a primeira habilidade ali, eu não tomo, ó Cadê o Feng, né? Fizemos dois já Vou botar o Ard até lá, Steel tá aí, ó Pegar o Steel Caraca, moleque, como é que ela matou ela? Ele matou O que é isso, mano? Ela ultou? O Deudo já tava aqui no app pra sair da ult dele Já cheguei pra dar um last hit na torre Puxa, ahhh Foi bom, foi bom Isso que eles botaram do Hermínio acompanhar é bem maneiro Sai, 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 caralho Sai, 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 caralho Sai do Mordok Mordok tá aqui Socorro Caraca, eu tô 8-0 agora que eu vi Puxa, tá 28-5, mano, nem tinha visto Ah, o outro time é muito fraco Não é meu time que é fraco, o outro que é O outro time é fraco, né? O que é que faz o Prime? Ele é o que dá, né? Attack Vantu! Fui burro né, bati primeiro era para deixar ele bater, apesar que agrou nele agora E aí tá ruim Quer dizer que tava assim, burro ali Boa Kux O que é G? Boa game Bele com a sua linda Já morri nenhuma vez, cara 802 Não, não posso ainda não aqui nessa conta Estou level 15 Se fosse rankeado, os caras eram muito ruins Tinha eu e o suporte de PC O resto era tudo videogame Pô, vai dormir, pô